Um projeto educativo desenvolvido no CAIC 2, a Escola Municipal Professora Helena Reis, no bairro Parque das Acácias, tem uma proposta ousada. A publicação de um livro de autoria dos estudantes e ao inverter esses papéis, um dos objetivos é incentivar a leitura e a escrita, além da possibilidade de descobrir grandes talentos para a literatura. Isadora tem 9 anos de idade e viu no projeto da Escola Onde Estuda o CAIC 2, intitulado Estante Mágica, a oportunidade de fazer uma homenagem à avó dela, através de um poema que está se transformando num livro. Eu estou achando o máximo, sendo a própria autora desse livro, eu estou gostando muito. O que você quis homenagear a sua avó? Porque todo domingo que a gente vai lá, ela prepara cada comida gostosa e sempre que chega lá tem várias coisas na mesa. Por isso que eu quis homenagear ela. É importante fazer um carinho à vovó, né? É, ela faz carinho para a gente, então eu quis retribuir esse carinho para ela também. Nós já temos um projeto na escola, que é a Escola Leitora e Escritora, e nós juntamos o projeto Estante Mágica, que é oferecido por essa consultoria, onde as crianças podem escrever a própria história, ilustrar o próprio livro. E isso trouxe um valor para a escola, imenso para eles, um envolvimento, uma motivação. Então as crianças estão muito entusiasmadas e nós como equipe também, porque vemos neles a alegria de escrever e ver o produto pronto, o livro pronto no site. É maravilhoso. Com o tema proposto, os estudantes produzem textos e as ilustrações da história que estão contando. Através de uma plataforma online, os pais acompanham todo o processo de confecção do livro. Todas as crianças, elas têm que preencher sete páginas do livro contendo a capa, isso é tudo feito no laboratório, digitação deles, e também sete folhas de desenho. Então ele mesmo produz o texto e o desenho. E a gente dividiu isso por segmento, tem turmas trabalhando receita, turmas trabalhando conto, porque o nosso projeto de escola leitora é dividido por segmento. Então cada ano tem o seu gênero textual e nós juntamos os dois projetos com um único objetivo. A gente sempre trabalha as histórias com as crianças, né? Para eles terem uma noção de como que se escreve a história, que tem o início, o meio e o fim, tem coerência e coesão. Então eu sempre estou levando as histórias de receitas, que o nosso tema foi receita, para os alunos terem uma noção de como seria fazer a sua própria história. Eles estão tendo esse contato com os computadores, aprendendo a escrever conforme as regras ortográficas, e eles estão achando muito interessante. Então o trabalho é muito inovador. Todo o material produzido por 500 alunos envolvidos no projeto da escola professora Helena Reis, o CAIC II, vai virar livro de verdade, com lançamento previsto para dezembro deste ano. Olha, está maravilhoso. Está se demonstrando ali realmente a espontaneidade deles, o desejo deles. Eles estão podendo se expressar com uma maneira muito tranquila, muito criativa. Os desenhos estão maravilhosos, todos condizentes com a proposta do texto que eles estão escrevendo. Cada criança teve a liberdade de estudar, de planejar e colocar o texto que queria. Temos aqui vários tipos de textos, como autobiografia mesmo, como textos ofertados em homenagem a alguns parentes, aos avós, como nós vimos. E assim, nós podemos perceber que a criança teve a oportunidade que ela se sentiu realmente livre, esteve à vontade para colocar o seu íntimo, no sentido de desejo, até pensando em questões de futuro. Nós estamos, assim, nessa expectativa, por volta de início de dezembro, assim que a editora reenviar para nós os livros, todos já prontinhos. Aí, assim, nós vamos fazer o dia de autógrafos. E aí, toda a família estará convidada, todos poderão vir, toda a escola vai estar numa grande festa, né? Para a gente divulgar esse momento e confraternizar com os meninos o grande projeto deles, né? Vovó Soninha gosta de inventar na sua cozinha o cheiro pelo ar da rua, dá para sentir que a comida ela já vai servir. O Estante Mágica faz parte do projeto Escola Leitora, desenvolvido pelo CAIC II, assim como pelas demais instituições de ensino da Rede Pública Municipal. Como você viu na reportagem, o resultado desse trabalho deve ser publicado em dezembro deste ano e o Jornal Cidade estará presente para apresentar os novos escritores mirins e suas primeiras obras.